Bom dia, Camelinha! Bom dia, criançada! Hoje a gente vai fazer uma receita muito legal. É o espetinho de frutas. Pra isso a gente vai precisar dos palitinhos do morango, banana e uva. Primeiro a gente vai pegar a rodelinha da banana, coloca. Depois a rodelinha do morango. E por último, a uva sem semente. Arruma. E aí pronto, o espetinho já tá pronto. Aí a criança pode comer ele assim, ou então pra ficar mais gostoso, mela, num pouquinho de chocolate, ou mesmo no mel com aveia. E aí a gente tem uma sobremesa super gostosa. É isso, não deixem de fazer que vocês vão adorar. Um beijo! I know, I know, I know for sure.